A Universidade Aberta do Brasil, Polo de Pato Branco, está com inscrições abertas para pós-graduação em educação digital. A especialização é no formato de educação à distância e voltada a professores que lecionam na educação infantil. Então essa pós é pela Unicentro, pelo sistema UAB, que é um convênio MEC-CAPES, Universidades Públicas Estaduais ou Federais, e a mantenedora, no nosso caso, no Polo de Pato Branco, a Prefeitura de Pato Branco. Ela é gratuita, em EAD, tem 18 meses de duração, as atividades são feitas todas à distância. Se o aluno precisar de apoio, de laboratório de informática, de livros, então ele pode contar com o Polo aqui da Universidade Aberta de Pato Branco. As inscrições podem ser feitas pelo site da Unicentro. Então as inscrições são feitas diretamente no site da Unicentro, então é no ead.unicentro.br. Lá ele vai obter todas as informações em relação às inscrições e também, caso tenha dúvida, pode entrar em contato com a gente pelos telefones que a gente já divulgou, através das nossas redes sociais, que é o UAB Polo Pato Branco e também pode chegar até o Polo, para que a gente também consegue ajudar nas inscrições. Elas são online, mas vindo ao Polo a gente consegue ajudar também a realizar as inscrições. As aulas começam em fevereiro de 2024. Então nós temos para final de fevereiro, então do dia 9 ao dia 20, os alunos selecionados vão realizar a matrícula e aí em final de fevereiro iniciam-se as aulas, juntamente com os alunos que já foram pré-selecionados. Isso, porque são vagas remanescentes. Exatamente, são vagas remanescentes, a gente tinha 30 vagas e tivemos 68 inscritos, mas eles não conseguiram comprovar o que é necessário, que é a licenciatura e a atuação na rede pública, na rede básica de ensino público. E em 2024, novos cursos serão ofertados pelo Polo da UAB de Pato Branco. Nós, no mês de janeiro, teremos as articulações com as universidades estaduais para definir quais cursos iremos receber. Então, para início de fevereiro, a gente já terá definido quais graduações e quais pós-especializações nós iremos receber para 2024. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.